bom dia galera do youtube e aí galera mais uma cliente aí satisfeita aí olha a gente não vai vender rosa do deserto feia olha essa rosa do deserto foi vendida agora certo olha aí a nossa linda ferrari toda florindo certo cheia de galho olha a floração dela perfeita eu tava dando um lembrar agora aqui no caldex ó tava fazendo uma limpeza quando eu vou levantar o caldex galera eu não limpo logo certo que muita gente a vez limpa joga água e faz aquela lavagem corta por mais que você passe três dias vai replantar muitas vezes pega fungos e ela vem se identificar raiz vai ficar podre e aí começa você perder a sua rosa agora a gente comprou essa daqui ó um preço muito barato eu vendi certo quanto você pediu seja essa nossa ferrari aqui ela tem cinco anos olha o caldex dela muito grande bonito toda cheia de flores certo eu pedi nela só 200 reais certo fui pesquisar na internet aí uma de um poste desse aqui de cinco anos o mínimo que estão pedindo é 700 reais claro um absurdo né marcha da copa é daquilo que achar melhor né e eu pedi nessa nossa aqui 200 toda florindo olha só bonita é uma ferrari floração dela muito linda muito perfeita galera eu quero pedir para você aí tá bom compartilhar nossos vídeos nos ajude aí galera tá bom o crescimento do canal tá bom precisamos da sua ajuda tá bom para que o youtube venha enviar mais vídeo para a pessoa o youtube não tá mandando quase vídeo tá tendo tá tendo quase compartilhamento tá nos ajude aí galera não custa nada você aí se inscrever no canal só apertar no botãozinho lá no sininho se inscrever dá um likezinho só isso já nos ajude aí tá bom a crescer no youtube em outras plataformas tá bom é um substrato leve só palha de arroz ó o substrato leve palha de arroz carvão e uma terra preta aquela terra mesmo escura pronto só isso misturo tudo quando eu tenho aqui de subfusfato simples eu misturo quando não tem não mistura então é aquela farinha de ovo né que nós mesmo faz aqui coloca a casca de ovo no sol lá no lá lá no nosso canal tá dizendo tudo tá bom você fazer a farinha de ovo lá aquela caixa de ovo muito simples você jogar fora você guarda que é muito muito bom o desenvolvimento de floração e da nossa rosa do deserto tá bom galera e tá aí eu criei que a nossa cliente daqui a pouquinho eu vou deixar lá na casa dela certo entrega lá a domicílio e ela criei que ela vai ficar muito alegre com a compra é isso aí galera se inscreva dê o like e nos ajude aí e que Deus te abençoe bora bater lá essa meta de 5 mil só pode bater essa meta com você aí nos ajudando que Deus te abençoe tchau tchau tchau